Chuva forte com rajadas de vento e queda de granizo atingiu na tarde de hoje a região metropolitana e também cidades do centro, litoral, litoral norte e serra. Em Porto Alegre, em apenas uma hora, foi registrado o acúmulo de 14 milímetros de precipitação, o equivalente a 15% da média mensal. 7 mil pessoas ficaram sem energia elétrica na capital. Será que a quarta-feira será de mais estabilidade? Vamos à previsão do tempo. Essa chuva causada pelo choque do ar quente com o frio deve continuar amanhã nesta faixa entre o oeste, o centro e a serra, mas a instabilidade será novamente em pontos isolados. O dia começa com temperaturas amenas no estado. Já à tarde, os termômetros voltam a subir, ultrapassando os 30 graus na maioria das regiões. Há previsão de chuva novamente em Porto Alegre. A máxima atinge os 31 graus. Tempo parcialmente nublado e mínima de 16 em Tramandaí, no litoral norte. Variação de nuvens e pancadas no noroeste faz 32 graus em Ijuí. O sol aparece na campanha e as temperaturas ficam mais baixas pela manhã, mínima de 12 em Bagé. E na fronteira oeste, chuva e calor. Faz 33 graus em Uruguaiana. Uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Porto Alegre avaliou os resultados da organização do Mundial de Atletismo Master, realizado na capital em outubro, e sua contribuição para a Copa do Mundo de 2014. No encontro, o coordenador da Câmara Temática de Segurança do Governo do Estado afirmou que o legado do Mundial Master é positivo e mostra que o Rio Grande do Sul está preparado para receber grandes eventos. Mesmo os problemas pontuais que nós tivemos com alguns motoristas de táxi, depois que se fez o chamamento através da IPTC, através da Prefeitura, a classe dos motoristas passaram a vivenciar o WMA como algo do Rio Grande do Sul. Tivemos um atleta peruano que teve um AVC e todo o tratamento para ele foi feito pelo sistema nosso de saúde, sem custo, ele retornou 15 dias depois do término do evento por Peru com saúde. Isto mostrou a nossa capacidade de fazer um evento. O secretário adjunto da Segurança destaca os equipamentos que ficarão em Porto Alegre depois da Copa do Mundo. As câmaras de vídeo monitoramento, por exemplo, do caminho da Copa, por exemplo, todas elas vão ficar para Porto Alegre. Os caminhões que estão vindo de CGS, do governo do estado, que são caminhões de operações para grandes eventos. Então nós vamos ter em Porto Alegre não só a Copa do Mundo agora, nós temos grandes jogos, grandes eventos em Porto Alegre. E esses caminhões são como se fosse uma central de monitoramento volante, vamos dizer assim, que elas podem atuar no local do evento. O reaproveitamento do lixo, além de ajudar o meio ambiente, pode servir também para tornar as festas de fim de ano mais coloridas e enfeitadas. Basta usar a criatividade e aprender com quem trabalha diariamente com a reciclagem. Cristiane está aprendendo a fazer enfeites e embalagens de Natal para multiplicar o conhecimento em oficinas que serão oferecidas para crianças na empresa onde trabalha. Ela é uma das alunas do projeto Chega de Lixo no Natal, promovido na capital pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana. Uma infinidade de coisas que eu não tinha nem ideia que poderia ser feito com garrafas, né? Então é um mundo totalmente desconhecido, né? Bem bacana. Agora eu vou fazer em casa, vou confeccionar a minha própria árvore para aproveitar aí o aprendizado aqui, né? Abertas ao público em geral, as oficinas ministradas por garis e artistas plásticos ensinam a fazer embalagens, estrelas e guirlandas com garrafas PET. O material é proveniente das 18 unidades de triagem de Porto Alegre. O que sobra das aulas volta para as associações que separam o lixo. O objetivo do DMLU é oferecer educação ambiental. Mesmo que a gente botasse hoje todos os funcionários do DMLU a desenvolver, a orientar as pessoas, a gente não conseguiria atingir toda a cidade de Porto Alegre, né? Na questão da educação, né? De separação do lixo. Então a gente cria esses multiplicadores. A gente tem cursos de multiplicadores. Essa caixinha feita com duas garrafas PET é um dos produtos feitos nas oficinas oferecidas pelo DMLU. Um dos ministrantes das oficinas é o Jovino, que também é gari. Jovino, como se faz uma caixinha dessas e que materiais são necessários para fabricá-la em casa? Para fazer essa caixinha é muito prático, muito fácil. Duas garrafas PET de corpo liso, nesse formato aqui, nesse modelo. Retira a parte de cima, retira a parte de baixo, fica com a parte do centro, que é o cilindro, e aí você vai amassá-lo. O primeiro passo da caixinha. A sequência disso aqui é que tu vai cortar metade dessa medida, nesse sentido aqui, para poder compor o fundo. Porque depois tu vai dobrar para dentro, o fundo dela depois é colocado uma sobre a outra. E tu vai ter a caixinha. Viu como é simples? Os materiais que antes iam para o lixo, agora viram objetos de decoração para as festas de fim de ano e rendimento extra para os novos artistas. Nós passamos bastante noções de como manipular alguns materiais. Depois é tema de casa, as pessoas vão melhorar isso, né? Fazer pintura, decupar, fazer outros elementos, trabalhar outros elementos, né? Para quem quiser participar das próximas oficinas, que são gratuitas, é só fazer a inscrição pelo telefone 3289-6912 ou diretamente no DMLU. Os próximos encontros acontecem amanhã e no dia 10 deste mês. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e trinta. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí